Após que você estava curioso para conhecer o novo utilitário esportivo da Honda, o WR-V Eu vou mostrar ele e você deixa aqui a sua opinião sincera, né, do que você achou do estilo dele Olha só, a traseira, ele lembra bem um fit, né, você vê as dimensões dele e tal Talvez um fit um pouco mais anabolizado Eu queria que ele ficasse mais parecido, sinceramente, com o HR-V do que com o fit Eu acho que teria dado um, ali o HR-V, o pessoal limpando, tá Mas o que você achou desse carro, dá uma olhada aí, né, legal Vou mostrar ele aqui em 360 graus, porque realmente é uma das novidades do salão Um carro que estava sendo muito aguardado Daí eu quero a sua opinião sincera aqui nos comentários, o que você achou desse carro, tá Gostou, não gostou, eu nem vou falar nada, só vou falar aquilo que eu já disse Que eu acho que ele devia ter ficado mais HR-V e menos fit, tá Aqui o novo Acquard V6, o Civic, que já foi lançado Você tem o teste dele aqui no nosso canal, tá Isso aqui é um conceito É uma moto para dois lugares, tá Tá vendo aqui, é um carro, é um veículo, né, diferenciado Tá, com motor de moto Tá, bem bacana também Tá, mas é um carro conceito Já vimos em outros salões aí fora, inclusive Tá, mas é um conceito bacana, tá Aqui também colocaram algumas motos, essa aqui é a Africa Twin Né, para quem curte aí uma Uma moto mais aventureira Ali outras motos ali A NC750 Aqui o CR-V, o Fit, o HR-V Então são os carros que a gente já conhece A novidade ficou mesmo por conta do WR-V Tá E tem um outro carro aqui no fundo Que eu vou mostrar também Ali é um carro de Fórmula 1 Né, McLaren Honda Né, para quem curte também E quem vai vir no salão vai encontrar esse carro aqui Bacana, né E aqui o Clarity Olha só que legal E a Honda aposta muito nisso Né, nessa coisa de combustível alternativo Agora o salão está muito fraco em relação a isso A gente não vê essa questão de De mobilidade, né De sustentabilidade Não foi o foco do salão O pessoal, aliás, falou do salão da virada Né Mas não sei A gente esperava mais Mais modelos, inclusive O que a gente viu foi muito Muito carro legal Mas poucos Lançamentos efetivamente Ali, ó Só por curiosidade Os carros ainda estão cobertos A gente está Está acontecendo uma coletiva Agora Ali da Lexus E a gente vem na contramão Para poder Mostrar Os carros para vocês Desculpa aí que a gente está tremendo um pouco Mas a proposta É realmente colocar você No clima do salão Tá Galera Esse foi o meu giro aqui Pelo stand da Honda Se você gostou Deixe o seu like Deixe o seu comentário Compartilhe Ajuda o nosso canal a crescer também Tá E vai ter mais vídeo De mais stands Valeu Obrigado Com sua companhia Um abraço